Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma, e para pro vídeo Uou, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Portal para o Mundo E dessa vez, é dia de Portal para o Mundo de Ben 10 Uou, cara, eu quero muito conhecer o Ben 10 Conhecer, ter um Omnitrix, ter um relógio que me transforma em alienígena E é hoje que vai acontecer isso Então, a seguinte que eu gostei Olha só, meus amigos, vai deixando o like Porque se você não deixar o like e ver o breakdance do like, é sete anos de azar Então, eu deixaria o like Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho E mano, eu queria perguntar pra vocês Qual Ben 10 é o seu favorito? É a Gwen 10? É o Ben 10? É o Ben 23? É o Ben irado? É o Ben sinistro? Mano, eu vou ser sincero, o meu Ben favorito é o Ben clássico O Ben Tênison, camisinha preta e branca e tal Muito maneiro Caraca, camisinha preta e branca, sabe? Bonitinha? É esse que é o meu Ben favorito E mano, eu queria muito ter o Omnitrix do Ben Tênison comum, velho Sem brincadeira Vamos lá, bora aí fazer o portal E é isso aí, molecada Portal feito Ó, antes de tudo Eu quero saber qual que é o seu Ben favorito Qual que é o seu Omnitrix favorito E é isso, molecada Vamos que vamos Ah, e também comenta o seu alienígena favorito Além de se inscrever no canal e deixar muito like Bora que bora Hã? Peraí Deu certo Caraca Peraí No meu braço é um Omnitrix Ai cara, eu tô no mundo do Ben 10 Deu certo O portal pro mundo do Ben 10 Deu certo E eu caí com o meu Omnitrix favorito Que é o Omnitrix normal Caraca, tá É, como será que ele funciona? Hã, pra mim se transformar num alien Eu só tenho que agachar Tá, então Olha isso Eu tô mudando de alien Caraca, eu posso escolher qualquer alien que eu quiser? Não Isso é mentira Tá, sei lá Vamos lá O meu favorito eu acho que é o chama Mas eu vou, eu vou então de Hum Deixa eu pensar Já sei Eu vou de Ben Wolf Vai Ah, que da hora Uou Ó Cugido do lobo Que da hora E será que eu consigo também dar soco? Consigo, lógico que consigo Ah, toma Beleza Eu vou, eu vou tentar ajudar o meu Menino, o que tá acontecendo ali embaixo? É o Vilgats É o Vilgats Cara, e ali embaixo também é É Meu Deus São Ben Stenison Quer dizer Eu acho que são Ben Stenison Na verdade é o Ben 23 e o Ben 10 Caraca, eu tenho que ajudar eles Ai, calma aí Ei O que tá acontecendo aqui? O manezão do Vilgats tá atacando Ah, o manezão Gostei Ben 23, Ben 10 E aí Eu sou o E aí Goten 10 Prazer Prazer É um prazer e Parece que o Omniverso tá acontecendo Antes da hora aqui, não é? Então O Vilgats resolveu atacar um pouquinho antes Mas isso não vai ser problema É Caraca, que da hora E Ben 23 Vira alguém aí? Vamos É só se É só se agachar Isso Virou besta Ah, o meu Omnitrix Carregou E aí, Vilgats Peraí É impressão minha Ou ele tá usando um Omnitrix também Ele conseguiu um Omnitrix também Isso é um problema Ai, cara Isso é um grande problema Vocês acham que vão me derrotar Ah, é? Se prepara então aí, ô Cabeça de povo É hora do chama Vamos lá É hora de virar herói Vamos pegar ele, galera Quatro braços Quatro braços? Droga, eu me transformei Eu não sei usar o Omnitrix direito Ai, meu Deus Tá, vai lá que vocês conseguem Confio em vocês Cuidado, besta Nossa, ele é muito forte Ai, droga Carrega o Omnitrix Elógio idiota Meu Deus Eu tenho que ajudar ele, galera Por favor Meu Deus do céu Eles vão acabar morrendo Pra ouvir o Vilgats O Vilgats é louco Boa, besta Boa, vai lá, cara Que da hora o besta Atacando ele Vai lá, ô Homem planta Tá, carrega, Omnitrix Carrega Manezão Calma Vou puxar ele Boa, puxa ele aí Uou, isso foi da hora demais Quer dizer, mais ou menos, né Vai, relógio idiota Vai, recarrega Boa Ah, moleque Chegou a hora de virar herói Qualquer um tá bom Ultra T Uou, eu tô de Ultra T Eu sou o Ultra T Peraí Droga Vai, ataca ele, pessoal Eu vou tentar segurar ele Droga Nossa Oi E carrega logo Esse reloginho Ah, boa O relógio descarregou Mãe descarregou Vocês também? Sim Vem cá, Vilgats Vem cá, Vilgats Quero ver se você dá conta de mim Vem agora Toma Eu vou ter que pegar um soquinho Braço elástico Ah, não Omnitrix Droga Agora já era Vamos no soquinho Vamos no soquinho mesmo Vem Ah, boa Ben 23 Tá aquele no fogo Ele tá pegando fogo Ai, droga Até eu peguei fogo Corre Vamos, Omnitrix Volta Pessoal, já sei Eu tenho uma ideia Quando o Omnitrix De vocês voltar O Ben 23 Vira o XLR8 E o Ben 10 Pode virar Você pode virar o diamante E eu vou virar Já sei Eu vou virar O quatro braços E aí a gente dá conta dele Pode ser? Tá bom O meu carregou Beleza Boa XLR8 Corre, corre Você é o alien da velocidade Você pode dar conta dele Ai, droga Você do meu muito Quase morri Tá, o Omnitrix voltou Agora sim Tá, é hora do chama Vamos Diamante Droga Ah, não Eu virei o Massa Cinzenta Tá, mas dá pra gente vencer Vamos, amigos Tá me atacando aí Sem querer Vamos lá Eu sou o Massa Cinzenta E vou dar conta disso Nanico? Aham Massa Cinzenta Não Nanico Você não é Vai, diamante Ai, caramba Toma essa Boa, boa, boa Vocês mandam bem mesmo De bem É, só não me ataca, hein Não é fugir não, viu, Gax? Venha me pegar, então Ah, eu não consigo subir aí Eu sou meio pequeno Tá fugindo, viu, Gax? É uma impressão minha É apenas uma estratégia Ah Tá Desce daí, manezão Desce daí, seu velhote Venha me pegar aqui Ah, droga Eu vou ter que me transformar em outro Já sei Eu vou virar o Fantasmático E eu acabo com ele Pode ser Agora é a chance Vai lá Cuida dele enquanto eu me transformo Vai, Matrix Vai, relógio idiota Vem cá me buscar, vem Vem, Lula Molusco Lula Molusco Caraca O cara é o Lula Molusco mesmo Agora que eu percebi E aí, Lula Molusco Bob Esponja Você é insolente, tênis Ele chamou você de tênis Ah, não Descarregou Olha, eu cuido dele Eu vou finalizar essa luta agora Vem, rápido Vai, Homem-Etricks Você carrega rápido Droga, descarregou Ele precisa me ajudar Ele precisa me ajudar, Homem-Etricks Isso É hora de virar herói E é agora que eu vou acabar com isso logo Ah É hora de virar você Fantasmático Agora sim, acabou, viu, Gaps Acabou Ele tá de ZR8 Vem, então, vem contra mim Vem contra mim Ele é muito rápido Vem cá, que eu tô de fantasmático Vem cá Cuidado, vem Vai acabar isso aqui agora Não, relógio Vamos, vamos Acaba com ele, pessoal Não, não, não O Ben 10 já foi Droga ZR8, maldito Seu relógio vai me transformar E eu vou estar pronto Acaba com isso Aê, vamos Vamos no soco mesmo Vamos lá, vamos lá Vem cá Vem cá Não, eu não vou perder Seu Lama, o Lúcio, idiota Você vai morrer Eu não posso perder Vai, quatro braços Oxi Ah, não Esse daí não é quatro braços não Definitivamente não é O relógio não me obedece Ai É, o relógio nunca obedece a gente A gente precisa de confiança Ai, tô quase morrendo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Recarrega, relógio Recarrega Tá Agora vai acabar essa luta Viu, Gaps? Agora sim acabou Quatro braços Ah, vem cá Para de fugir Essa luta tem que acabar logo Já deu muito tempo Ah, vem cá Para de fugir Eu matarei, então tome Quatro braços Ah, toma Ai, tô quase morrendo Droga Ai, ai, ai Isso aqui vai acabar agora Eu vou acabar com o outro Isso Não Eu vou acabar com você Viu, Gaps? Yeah Ben 23 Cadê o outro Ben 10 Eu não sei Ele tem que voltar logo Mas cara Demos conta dele Muito obrigado Ae Muito obrigado digo eu Você ajudou muito Ae, Ben 10 Aqui Vocês conseguiram? Sim Eu virei quatro braços E arrebentei a cara dele Caramba, boa Você desmaiou durante a luta Em tênis Ah, ele me bateu muito forte Sei lá, gostei mais do Ben 23 O ele é muito mais maneiro Muito obrigado Eu tô ligado Isso aqui Proxão Bom, pessoal Eu vou virar aqui então O insetoide Para dar uma volta Porque eu tenho que ir embora, viu? Tenho que voltar para a minha dimensão Tá bom Valeu pela ajuda, hein? Muito obrigado Relaxa Se o Vigax voltar Eu volto aqui para ajudar vocês Insetoide Tchau, galera Fui Que isso Eu tenho que dar o fora daqui, galera Esse aqui nem é meu mundo E já tive que enfrentar o Vigax É nóis Tamo junto Deixa o like Valeu, falou, fui E tchau Do insetoide Tchau, tchau 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 Tchau, tchau